Música 51,2,3 é freixo Se quiser material, senhora, pode pegar Pode pegar um pouquinho Vou montar Aqui? É, se quiser esperar um pouquinho, tava a caminho Eu tenho coisas pra fazer e vou voltar Vai voltar, beleza Cada declaração de voto é importante porque fortalece a militância que tá na rua Foi uma senhora que passou agora com seu filho Música 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 Eu sou pessoal, socialismo e liberdade 51,2,3 é freixo Música